A Caoa Chery não para de lançar novidades no mercado brasileiro. Agora é o câmbio CVT de 9 velocidades no sedã Arizo 5. Seba Moraes foi até São Paulo conferir. Dá uma olhada. Nós estamos falando de evolução, evolução tecnológica. Eu estou aqui agora com a nova transmissão do Arizo 5. É uma transmissão CVT 25, diferente da CVT 19, que era de 7 velocidades. Essas são 9 velocidades. Uma transmissão completamente fechada. Mas para você entender direitinho, primeiro, o que é uma transmissão CVT. Segundo, o que mudou nessa transmissão? Quais são as grandes novidades que ela traz para você? Eu vou falar com o Ednei Navarro, que é o supervisor de produtos, pesquisa e desenvolvimento da Caoa Chery. Olha, em primeiro lugar, qual é a diferença da transmissão automática e uma transmissão CVT em rápidas pinceladas? Ednei. Bom, a diferença básica é que na transmissão automática você tem marchas estabelecidas. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Na transmissão CVT isso não acontece. Era uma transmissão continuamente variável. Então, você tem engrenagens cônicas que você consegue ganhar e diminuir a velocidade simplesmente pelo deslocamento dessas engrenagens dentro da transmissão. Isso faz com que no carro você não perceba grandes variações de rotação. A rotação basicamente fica constante. Ednei, nós já fizemos a primeira parte do test drive e percebemos quase nada de tranco com mudança de uma marcha para outra. De uma velocidade para outra. E também pouquíssimo ruído. A exceção quando você vai fazer uma retomada. Mas o que eu achei mais interessante é que mudaram praticamente todas as peças internas daquela transmissão que a gente mostrou ali. Aqui é o começo de tudo. E eu queria que você explicasse para o Bahia Motor como é que começa aqui para chegar até essa transmissão de nove velocidades. Vamos lá. O conceito da transmissão CVT é o mesmo do que o nosso modelo anterior. Porém, essa é uma transmissão que é uma evolução da transmissão anterior. Então, tudo começa pelo conversor de torque. O conversor de torque é o primeiro componente que a transmissão enxerga a partir do motor. O que o conversor de torque faz? Basicamente duas coisas. A primeira é converter torque. Converter o torque solicitado pelo motor e transferir ele para as rodas. E a segunda função é a embreagem. É fazer o acoplamento e desacoplamento do sistema. Convertido o torque, a gente vem para as engrenagens. Temos uma engrenagem de entrada e uma engrenagem de saída. A engrenagem de entrada recebe a solicitação de torque do conversor de torque e transfere para a saída para que ela vá para as rodas. A variação dessas duas engrenagens é o que determina o ganho de velocidade do veículo, através dessa correia que transfere de uma para a outra. Partimos para o sistema de acoplamento e controle. Aqui estão as engrenagens planetárias que vão fazer com que essa solicitação de velocidade da engrenagem seja definida se o carro está indo para frente ou o carro está indo para trás. E isso é transferido para o diferencial que transfere para as rodas. Todos, cada um desses componentes foram alterados nessa transmissão. Você explicou que são duas. Uma para frente e uma para trás. E uma fica exatamente no bloco. Isso. Essa que está nessa peça que está mostrada aqui é para frente. É uma embreagem que quando acoplada faz com que o veículo vá para frente. Essa embreagem aqui tem exatamente uma igual no lado da carcaça da transmissão. E essa embreagem é que faz com que quando acoplada o veículo vá para trás. É a engrenagem de ré. Mas um outro detalhe. Precisa que isso esteja extremamente lubrificado sem nenhum tipo de impureza. Exatamente. Por isso que a gente tem a nossa bomba de óleo que também é nova para esse sistema. É uma bomba de dupla ação com dupla filtragem de óleo. Isso garante que todas as impurezas geradas no sistema não passem para o corpo de válvulas. Que é o que comanda hidraulicamente todo o sistema da transmissão e faz com que ela funcione perfeitamente lubrificada. Vocês explicaram que isso dura para sempre. Mas é preciso que o consumidor fique atento a esta peça aqui. Porque isso aqui é um filtro. Exatamente. Essa transmissão ela pede que a gente faça a troca de óleo apenas uma vez na vida dela. Que é com 40 mil quilômetros. Esse filtro ele precisa ser observado constantemente nessa revisão para ver se ele não está impregnado de impureza. Com o sistema de dupla filtragem a chance de alguma coisa passar por ele e ir para o corpo de válvulas é muito baixa. Perfeito. Agora vamos falar. Com todas essas mudanças melhorou a performance do veículo. 12% a mais nas retomadas. Que por sinal na estrada foi muito interessante. Um pouquinho de ruído mas a retomada foi fantástica. Vocês colocaram 12% a mais. E também em termos da velocidade. Isso. Em 0 a 100 a gente teve ganho de 8% em relação a transmissão anterior. A gente rompeu a barreira dos 10 segundos. Agora esse carro faz 9.9 segundos de 0 a 100 km por hora. E em retomada a gente chegou a ter ganhos de 22%. Isso por quê? Porque essa transmissão ela permite que a gente traga mais torque do motor para as rodas. E isso faz com que a gente tenha ganho de performance. Além disso a gente conseguiu ter redução de consumo. Então a gente ganha em desempenho e reduz em 11% a eficiência energética do conjunto como um todo. Isso é sentido automaticamente no consumo do dia a dia. Qual é a expectativa de você para a recepção do consumidor a essa nova transmissão? A gente espera que a recepção seja a melhor possível. A gente tenta trazer cada vez mais evolução para os nossos produtos. A gente é uma empresa que está em constante evolução. E isso é um sinal que a gente busca inovação para entregar para os clientes o quanto antes, sem esperar. Então fique atento. Mudou tudo nessa nova transmissão. Você tem que fazer um test drive e ver se realmente ela é progressiva, bastante interessante, econômica e a retomada muito gostosa. Você vai gostar. Nós testamos e gostamos. E aí E aí E aí E aí Tchau.